Em França, os manifestantes voltaram à rua naquilo que foi a 12ª Jornada Nacional de Protestos contra o aumento da idade de reforma. Ontem, os manifestantes invadiram a sede da empresa do homem mais rico do mundo, uma semana depois de terem invadido os escritórios da Black Rock. Em Paris, foram detidas pelo menos 47 pessoas. Foi o 12º Dia Nacional de Protestos que nos últimos três meses tem levado milhões de pessoas às ruas francesas. Para hoje, está marcada a decisão do Conselho Constitucional, que se pronunciará sobre a lei e sobre o referendo de iniciativa partilhada proposto pela esquerda para levar a idade da reforma à consulta popular. No momento em que a tensão entre a polícia e os manifestantes aumenta, dezenas de trabalhadores dos setores da ferrovia, educação e saúde invadiram a sede da LVMH em Paris. De acordo com a CNN e com a revista Forbes, a empresa de produtos luxo é detida pela família Arnaud, cujo império posiciona o dono Bernard Arnaud no topo da lista das pessoas mais ricas do mundo. O protesto teve um início pacífico, mas rapidamente escambou ao chegar ao edifício que muitos dos manifestantes entendem ser um símbolo do capitalismo. Cerca de 400 manifestantes apanharam o metro na Gare de Lyon, de forma a originar uma invasão surpresa, que durou cerca de 10 minutos, enquanto eram entoadas as palavras, a rua é nossa. A invasão à sede da LVMH acontece depois de há uma semana, cerca de 100 pessoas terem invadido o prédio onde se encontra o escritório da Black Rock em Paris. Os manifestantes, incluindo representantes de vários sindicatos, terão ficado no resto do chão do prédio, enquanto entoavam slogans anti-reforma. Estes são os episódios mais recentes do protesto contra o governo, depois do mesmo ter anunciado o aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos. Apesar dos protestos, que já fizeram centenas de feridos, Emmanuel Macron não aceita recuar na medida.